O que que eu vou pegar aqui? Pera aí... Fiddle... 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 Ah! Ó o Brucer de Jarva lá! Demorou então, Brucinho. Demorou então. Última vez que eu fui lá em São Paulo, galera. Bom dia, coisa linda. Bom dia. Vamos que vamos. Última vez não, né? Mas uma vez que eu fui lá em São Paulo, o Brucinho me falou mó palavras bonitas, mano. Por conta da atitude que eu tive com ele, né? Aí eu fiquei mó rechonchudo. Mas não quero contar também o que que era, não. Ó, se a Katarina não deu a win é porque o Jarva... Não, o Jarva não tá lá, mano. Então o Jarva vai tá na parte de baixo fazendo aronguejo, ó. Já vou pingar onde o Jarva tá. Bot não toma dive porque o HP tá saudável. E top quem dive é eu, hein, mano. Se eu for lá quem dive é eu, mano. Já vamos encostando lá no movimento, ó. Tá morto, Katarina. Ou ela mata o Jax aqui ou ela vai morrer. Nossa, o Jax chegou mal. Meu Deus, o Brucer tá aqui? Ah, por que que ele não stunou logo? Ele não vai matar. Ah, mano. Não dá pra ele stunar rápido, não, véi? Será que não dá pra ele stunar mais rápido, não, mano? Pô, mano. Imagina ele dar flash stun, família. Aí eu dou mais um auto-ataque e ele morria. Jungle Diff. O que que eu tenho a ver lá, Brito? O que que eu tenho a ver, mano? Com o rolê do cara? Jungle Abismo, caralho. Sai fora, viu? Vocês tão embaçados, hein, mano. Aquelas crocâncias, né, família? Rouba a jungle, aperta R. Ó, dá visão do Jarva. A jungle dele ficou sem resetar ainda, ó. Sem muito segredo, né? Um dia nós batemos essa bomba aí. Meu Deus, tão indo divear top sem eu, mano. Vai dar merda sim, ó, claro. Ô, o... O Brewster não é ruim não, hein, mano. De Jarva, mano. Ele tá alto o fio e, tipo assim, ele tá aulas na partida, mano. Ele tá jogando direitinho, tá no alto o fio, hein, mano. Eu tô sem folgado, hein, mano. Kenz, esse Fiddle aí suga muito. Até o final, mano. Ó lá, ó. Ó lá. Tá vendo? Pô, esse Aralto vai ter que ser pro Jax, mano. Será, velho? Ah, vou mudar e vai esse cara, mano. Por que que esse cara ficou, velho? Sai fora, Aralto. Sai fora, Aralto. Sai fora, que eu quero tacar Aralto. Esperar o Aralto sair bem de perto, ó, galera. Pra não dividir barricada, né? Olha, Aralto na hora certa, mano. Olha que delícia, galera. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Ainda tem um Red ali? Eu quero T2, tá? Eu quero T2. E aquele papo com a manina do Twitter? Rolou algo? Mano. Vocês são assim. Mesmo vocês fazem de brincadeira, será, velho? É possível, paizão. Calma. Será que dá? Será que dá? Tem que dar. Boa. Leve-se aqui agora. Rapaz. Ele é pior do que você imagina. Mudou o assunto, caca. Ah, que isso, velho. Faz a boi, galera. Esse flashzinho pro Prime aqui, mano. Pra não ficar tão ruim, mano. Mano, tem que trazer pra mim. Traz pra mim, mano. Traz pra mim aqui, Lombriga. Pra mim, Lombriga. Isso é 15 play, viu, galera? Leia o título da live aí, viu, família? Leia o título da live. Tem que ler o título da live pra entender. Challenge player, viu, da deck? Vai morrer aí, Alistar. Tá tonto, fio? Tá tonto? Tonto. Ó o Jax morrendo. Tá tonto, doido? Tá tonto. Ó eu morrendo agora pra comer. Vai, 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 vai. Safe. Vambora. Foi aqui, amigão. Hum, se isso cancela a parada dele ia ser linda, hein. Pô, eu não podia pegar esse aronguejo, velho? Será que eu não podia, velho? Acho que eu não podia pegar aquele aronguejo, não, mano. Meu time tava todo longe. Quem tá forte é o Jax, né? O Jax tava na PQP. Tá sem útil, Jarvan, mano. Dá pra você sair vivo, dog. Você não tem um ward, né, mano? Mas vai ter minion, mano. Se o Ziggs levar a mid, dá o orf, mano. É só levar a mid, amigão. Levar a mid pro Jax morrer é o orf, tá? Acho que deu pra perceber. Aí, mano. O que que tem hoje, né? Hoje tem loud no mundo... Hoje tem... Ah, presta atenção, mano. Presta atenção, velho. Eles não vão sem eu. Mas e aí, né? Opa! Nice. Caramba, velho. Esse Ryze tá valendo neutralizado. Não é possível, velho. Esse vídeo tá só os sucos. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Não vai sair, não, mano. Não vai, não, rapaz. O Geraldo podia cabecear, hein, mano. Eu ia ser um cara feliz. Obrigado. Pode jutar, pode jutar. Ah, ele não conseguiu. Acho que ele tomou CC. Obrigado, viu, Dedec, pelo esporro lá. Tava precisando. Mano, isso aqui vai dar ruim 100%, velho. Isso aqui vai dar ruim, é óbvio, mano. Óbvio que isso aqui vai dar ruim. Pô, será que o meu time não pode deixar eu estar a luta não, mano? Faltava 4 segundos pro meu flash, velho. Mano, faltava 4 segundos pro meu flash. Mano, eu ia engajar em todo mundo, mano. Eu tava tão bem posicionado aqui, só que aí eu tive que andar até aqui. Porque o time lutou aqui. Mas tá tudo bem, não tem voice, né? Se tivesse eu falava. Mano. 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 Mano, o cara é o pior Alistar do Brasil Que carniça, hein, mano O cara é muito ruim, véi Mano, luta mais importante do jogo, véi Por favor, eu starto a luta Por favor, time, não é difícil Deixa que eu starto a luta, véi Obrigado Pronto, mano Não é difícil, véi É nóis, meu príncipe Quem que é o boi bandido? 1, 2, 3, 4 Merda, eu errei, véi Mas dá pra pegar ela, calma Será que dá pra docex da GG mid, véi? Não tem pra onde você correr, não, Catarina Será que eu consigo usar GG ou ele leva a torre? Tá vendo? Tanto que é mais simples quanto o meu time deixa eu startar a luta, né? Eu não posso tirar o ar, véi Agora eu posso O Jarvan apareceu lá embaixo Mano, vamos startar, véi Vamos startar, véi Foda-se, tô nem aí Isso aqui é loucura, viu, dog? Presta atenção, Jax Presta atenção, Jax Foda atenção, Jax Mano, imagina eu consigo dar B ali, hein, véi Caralho, imagina eu ver o out do Jarvan Prende eles e eu consigo dar B Porra, isso ia acontecer Mas ele pode destruir a out dele apertando R, né Mano, eu não precisei flashar, véi Que maravilha, é só o Zix sair vivo Nossa, Zix, você tinha uma função, mano Apertar bomba de longe, mano Ah, mano, sério, véi Que eu trollei em ter mamado aquele minion Vocês estão muito longe do time, hein, mano E aí, galera, vocês acham que o jogo é ganhável ou não? Ó o Tab Meu time tem 20 kills, mano O Fiddlesticks participou de 16, véi 16 A Renata dos Caras participou de 23 kills O meu Alessar participou de 8 Eu acho que tem jogo, véi Mas só se eu conseguir ultar a cabeça dos 5 É o único jeito, véi Mano, luta time Luta, luta, luta Eu tô ganhando muito tempo, mano Eu tô ganhando muito tempo, véi Nossa, mais out da Renata Ah, perdi, galera Ó Ganhamos Perdemos Ganhamos Ganhamos Perdemos Trolei Pera aí que o Zix vai sair vivo Se o Jarva sair vivo Jarva, o Jarva nem é do meu time, véi É, galera Só dependia de mim Sabe o que eu fui lá e fiz, mano? Joguei tudo no lixo Ó, tava aqui, ó Só dependia de mim Eu fui lá e ó Taquei tudo fora, mano A chance que tinha, né? Eu não consigo mais ganhar na Jungle, véi Interessante, né, mano? Negócio interessante Ó, olha o Star aqui Porque ele era muito ruim Tá bom Top dano Tchau, tchau, tchau Tchau